Fala galera do canal, Wanderlei Assis Praiano, gravando mais um vídeo aqui pessoal do barco José Leandro. Vou mostrar pra vocês aí galera que ele já está sendo fechado aí, já está sendo colocadas as novas tábuas aí, essa bela reforma que ele está passando aí de crescimento. Ele cresceu aí galera, mais ou menos uns 12 metros, olha só esse detalhe novo que está sendo colocado aqui do lado dele aqui ó, vamos dizer assim que é uma mini bolina né, e essa aqui é a bolina principal, isso aqui é que serve pra estabilizar ele né, como ele é um formato arredondado pessoal, aí é obrigado ter essa bolina aí. As tábuas novas, a pregação aí é prego galvanizado, ele demora bastante a oxidar a maresia, vamos rodear ele aí, daqui a pouco a gente vai subir ali nele, mostrar por cima dele aí pra vocês. Bela embarcação aí, bela embarcação aí, sendo reformada, aqui no nosso carpinteiro velho de cajueiro aí galera, só do sol, de verdade. Já foi cortado ali a quilha, e quero agradecer a vocês aí que estão chegando aí no canal, meu muito obrigado por se inscreverem, e espero que vocês gostem aí dos vídeos, e deixe seus comentários aí, compartilhe com seus conhecidos, amigos, familiares. e se inscreverem, é o canal da carpintaria naval, não esquecendo galera, quero deixar um alô, um abraço aqui pra o amigo Alexandre de Natal, Pessoa ótima, que está sempre presente aí no canal, deixando seu joinha, sua contribuição aí, um grande abraço aí Alexandre, Deus abençoe sua vida. Agora vamos subir dele ali galera, mostrar ali, como é por cima dele ali pra vocês. Olha só galera, tá sendo fechado com vés, tá sendo não, já foi fechado né? Aqui a entrada das urnas, olha aí galera, tá sendo repintado aí né, de cinza. Olha o espaço que vai ficar pessoal, os pescadores trabalhar, bastante espaço né? Aqui tem um espaço de mais ou menos uns 9 metros e meio, mais ou menos, por 4 a 4 e meio de largura, vai ficar uma bela embarcação pessoal. Estão aqui atrás dele aqui, acredito que esteja fechado. É, está fechado, ainda não vai ser hoje que eu vou mostrar o motor dele né? Mas assim que tiver a oportunidade, mostrarei pra vocês. Só pessoal, estábua nova aqui da borda, essa aqui também é nova. É isso aí pessoal, mais um vídeozão pra vocês aí. Espero que tenham gostado e não se esquece, se inscreve no canal, deixa o comentário aí, deixa o like e compartilha. E ative o sininho, pra não perder nenhum vídeo aí galera. Valeu? Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí